No episódio anterior nós vimos que Alex Hunter já está no Real Madrid e já começaram os trabalhos, já teve alguns treinamentos, já participou de algumas coisas dentro do clube e agora ele está pronto para o seu primeiro jogo. E antes de mais nada galerinha eu já peço para você deixar aquele likezinho maroto, se inscrever aí no canal caso você ainda não tenha inscrito e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Pedra Interativo, eu sou o Nandão e esse vai ser agora o episódio 4 de The Journey rumo ao estrelato aqui no nosso canal. Vem o Marcelo para bater o lateral. Vem o Marcelo para bater o lateral. E está aí o momento que todo mundo estava esperando. Alex Hunter vai estrear pelo Real Madrid. Vai mudar. Benzema. E aí tem uma substituição ousada e boa, que se vai surtir efeito ou não são outros 500. Bola tocada. Bateu para o gol. Que isso? Que defesa, Luiz. Cruzamento. Toque de cabeça. Tocou de cabeça, não tocou legal. Marcação, aperta. Marcação, aperta. Que toque. Boa bola. Bateu para o gol. O goleiro defendeu. Defesaça, Luiz. A queima-roupa, o tenta no canto. Defesaça. A troca de um pelo outro. Tem que torcer para que esse que está entrando, joga tudo o que ele sabe. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Descolou o passe na direita. Carvajal recupera o controle do jogo. Alex. A bola é boa. Tocou de cabeça, não tocou legal. Fez o desarme, tentou o passe Bateu para o gol Isto é Impressionante E a bola vai saindo em lateral Ele bateu para o gol Imagina o frio na barriga Das duas torcidas Galera participando pela hashtag Você comenta, o Felipe Eu escalaria o Caio Ribeiro no meu time do Cartola É, está com moral Caio Ribeiro, você comenta Hashtag você comenta, participe Olha o cruzamento Toca de cabeça Incrível meus amigos E por muito pouco Não saiu o gol de empate Vai distribuindo o jogo A bola é boa Condição é boa GOOOOOOAL 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 Caiu do céu o gol sim Luiz, mais uma vez o jogo na mão, mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final Luiz. Futebol na Globo, aqui a emoção. Bola em profundidade, pé direito, que isso na trave. Fim de jogo por aqui no Santiago Bernabéu, o Real Madrid começa a caminhada com uma vitória em casa. Ótima estreia do Alex Hunter, Caiu. Esse moleque tem estrela, Thiago. Entrou no segundo tempo, meteu o gol e ajudou o Real a confirmar a vitória. Foi uma estreia para animar o torcedor. Eu tô aqui com o Alex Hunter, que acabou de jogar seus primeiros minutos com a camisa do Real Madrid. E aí, Alex, como é que foi? E aí, Alex, como é que foi? Desde que eu era moleque, vestir a camisa do Real Madrid era o meu maior sonho, acima de qualquer coisa. E era isso que parecia, um sonho. Tô pilhado ainda, cara, tô mega pilhado. Dá pra ver a sua animação, Alex. É ótimo ver isso. E obrigado por falar com a gente. Imagina, o prazer é meu, a gente se vê. Então, rapaziada, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele monte de like, se inscreve aí, caso você ainda não seja inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que estará surgindo aqui no nosso canal. E compartilhe pra todo mundo que você conhece, porque nós queremos chegar bem longe aqui ainda, beleza? Então vejo vocês no próximo episódio e aquele abraço, galerinha. Valeu! E aí E aí